Art. 22. Os interessados deverão apresentar chapa contendo tantos nomes para membros efetivos e suplentes quantas forem as vagas a serem preenchidas. § 1º. O pedido de inscrição será feito pelo encabeçador da chapa, representante do grupo, que anexará o requerimento declaração, de cada candidato, de concordância da candidatura e de elegibilidade a respeito dos incisos do art. 8º e inciso 2º, inciso 3º, 4º e v do art. 9º do desse regimento. § 2º. De posse dos pedidos de inscrição, a Comissão Regional Eleitoral deve, para cada candidato. § 1º. Verificar junto à administração do Conselho Regional as informações disponíveis, referentes ao cumprimento do que consta nos inciso 3º, inciso 4º, v e 7º do art. 8º e inciso 2º do art. 9º da presente resolução. Inciso 2º. Considerar a declaração feita pelo candidato, no ato de inscrição, para efeito da comprovação das condições de elegibilidade previstas nos demais incisos dos art. 8º e 9º da presente resolução, salvo se tiver posse de documento que comprove o contrário. § 3º. Até 5 dias úteis do final do prazo para o pedido de inscrição de chapas, a Comissão Regional Eleitoral emitirá parecer deferindo o pedido de inscrição ou determinará a necessidade de cumprimento de exigências, por meio de § 1º. Correspondência dirigida ao encabeçador da chapa, com o comprovante de recebimento, com indicação clara das exigências e sua fundamentação jurídica, se for o caso, bem como o prazo para o cumprimento das exigências ou substituição de nomes, de acordo com o disposto no art. 23 e seus parágrafos. Inciso 2º. Documento afixado em mural, na sede do Conselho Regional, em local de fácil acesso, com as mesmas informações da correspondência. Art. 23. Na hipótese de algum candidato não preencher as condições de concorrer às eleições, poderá a chapa, no prazo de 5 dias úteis, cumprir as exigências, sanando as irregularidades, ou apresentar substituto. § 1º. A substituição de nomes deverá ser feita pelo candidato que encabeçará a chapa, com requerimento acompanhado da declaração de concordância e elegibilidade assinada pelo novo integrante. § 2º. Se for necessária a substituição de número superior a 20% dos candidatos, a chapa será excluída do processo eleitoral. § 3º. A substituição dos candidatos em condições regulares somente poderá ocorrer com o consentimento formalizadas pelos mesmos. § 4º. Caso o cálculo do percentual indicado no § 2º deste artigo resulte em número decimal, a aproximação deverá ser feita para o número inteiro imediatamente superior. Art. 24. A comissão eleitoral, no prazo de 5 dias úteis, apreciará o cumprimento das exigências ou a condição eleitoral do substituto, manifestando o parecer acolhendo o registro da chapa ou indeferindo. Art. 25. Da decisão de impugnação de um candidato ou de indeferimento do pedido de inscrição da chapa para o Conselho Regional caberá recurso à Comissão Eleitoral Regular do Conselho Federal de Psicologia, no prazo de 2 dias úteis. Parágrafo único. O prazo para a Comissão Eleitoral Regular do Conselho Federal apreciar os recursos é de 0 ou 2 dias úteis, após o que deverá ser imediatamente devolvido ao Conselho Regional para cumprimento da decisão e para efeito do prosseguimento dos atos subsequentes. Art. 26. As chapas que tiveram seus pedidos de inscrição deferidos serão identificadas por seus respectivos nomes e, ou slogans e por números com dois dígitos, atribuídos por ordem de inscrição e segundo os critérios seguintes. Inciso I. O número da esquerda indicará a hierarquia da entidade, sendo o número 1 sublinhado o indicador de Conselho Regional e o número sublinhado o número 2 do Conselho Federal. Inciso II. O número da direita indicará o número de ordem de inscrição da chapa. Inciso III. As chapas inscritas para os Conselhos Regionais serão identificadas pelos números 11, 12, 13 e seguintes, em função da ordem de inscrição, e as chapas para o Conselho Federal, nipótese de consulta, serão identificadas pelos números 21, 22, 23, e seguintes, em função da ordem de inscrição. Parágrafo único. O parecer final da Comissão Regional Eleitoral, com os pedidos de inscrição deferidos e os indeferidos, será fixado na sede do CRP e enviado para os encabeçadores das chapas com comprovante de recebimento. Art. 27. Na hipótese de reclamação de uma das chapas a respeito da igualdade ou similaridade dos nomes e, ou slogans, a CRE solucionará seguindo os seguintes procedimentos, por ordem de prioridade. Inciso I. Por acordo entre as partes. Inciso II. Pela antiguidade ou tradição, permanecendo com o nome e, ou slogan, grupo, chapa que foi assim identificando em eleições anteriores ou que tem o maior número de integrantes nessa situação. Inciso III. Pela ordem de inscrição, permanecendo com o nome e, ou slogan, a chapa que solicitou inscrição em primeiro lugar. Art. 28. A substituição de candidato inscrito, após o deferimento do pedido de inscrição, será admitida nos seguintes casos. Inciso I. Morte ou incapacidade física ou mental. Inciso II. Impedimento insuperável. Inciso III. Deferimento de impugnação. § 1º. No caso previsto no caput deste artigo, o encabeçador da chapa deverá apresentar novo integrante, no prazo de dois dias úteis do conhecimento do fato, respeitando o disposto no art. 23 e parágrafos desse regimento. § 2º. Se a substituição de nomes, prevista no caput deste artigo for deferida após a publicação de edital, confecção de cédulas, dentre outras providências, será divulgada substituição por meio de portaria será fixada no mural do Conselho Regional e nos postos de votação, bem como informada em todo documento previsto no regimento eleitoral, produzido após o ato de substituição. § 2º. Se a substituição de nomes prevista no caput deste artigo for deferida após a publicação enginecabora.com. Apenas de modificação de cédula. Apenas de modificação de cédula. Para a publicação, a presidencia e printem-se, reclamada por meio de portaria intelectiva, solicita e de cobrança em cuenta, etc. Os limos veintes, tendo que aproveitam os restos que examinam o nesses que O que é isso?